O primeiro homicídio de 2023 na cidade de Nanuque. Me lembro que em 2022, Nanuque teve um instante aí bem turbulento, mas foi superado isso. Agora, 23, o primeiro homicídio foi registrado, foi nessa quinta-feira conhecida como ontem. Igor Oliveira de Araújo, de 19 anos, esse que aparece na imagem, 19 anos, ele foi morto a tiros. Três suspeitos da ação criminosa foram identificados, mas ainda ninguém foi preso, né, Fantônio? Você vai contar esse caso pra gente. Bom, Nicomédi, resta realçar que realmente Nanuque hoje vive uma nova realidade, apesar de que a ocorrência zero de crimes, como por exemplo, mas infelizmente o crime contra a vida, é de certa forma até uma utopia por conta da disputa do tráfico de drogas, por conta do ímpeto de traficantes de querer se impor ou estabelecer as próprias leis, as próprias regras. Nanuque teve um registro de uma tentativa de homicídio esse ano, mas a pessoa, o suspeito já foi preso, a polícia deu a pronta resposta, e agora a polícia se dedica a localizar os três suspeitos pela morte do Igor. E há uma informação de que ele era uma pessoa de conduta social não equilibrada, ele tinha envolvimento com o crime, voltou recentemente de Belo Horizonte para passar alguns dias com os familiares em Nanuque, tinha até intenção de ficar na cidade, mas infelizmente foi emboscado no local isolado, sem câmeras de segurança, mas houve suficientes informações, surgiram informações suficientes dos suspeitos, a polícia está à procura de quem tirou a vida do Igor na cidade de Nanuque. Tenho certeza que semana que vem, Nicomécio, nós vamos trazer aqui a informação já de mais um crime resolvido. Falou semana que vem porque a gente tem o balão geral na segunda-feira, né, mas vai que isso acontece agora à tarde, e você vem atualizar isso com o Solo Bernardo logo mais no MG Record, né, Fantônia? Pois é, ué, é, ué, vamos aguardar vida longa na Nanuque, né, gente? Essa matança é um homicídio só, né, mas a matança do ano passado nos assustou, as forças de segurança montaram um complexo de ações, né, administrativos policiais, e essas ações deram fim, mas tomara que seja esse um caso isolado, né? Já não devia nem ter acontecido, mas já que aconteceu, que seja um caso isolado. Obrigado, viu, meu amigo? Fantônia Peço!